Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História e estou aqui corrigindo a prova da Unioeste do Paraná, uma universidade pública lá do Paraná, vestibular 2019, e vamos começar falando sobre a questão 29. Essa questão 29 é sobre o imperialismo e a descolonização afroasiática. Lembrando que sempre a questão eu coloco aí na descrição do vídeo, o que pode te ajudar para te resolver, para te fazer essa questão também junto comigo, beleza? Então, o que diz essa questão 29? Ela tem uma questão ali que introduz um pouco do texto do Hobsbawm, do Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores ingleses do século passado e desse século, já falecido, mas que embasa essa questão que diz o seguinte, a menção do autor remete às justificativas, muitas vezes apontadas sobre a ocupação imperialista na África e Ásia nos séculos XIX e XX. Por isso que eu coloquei aqui para ti o imperialismo e a ideia da descolonização. Por quê? Porque descolonização é o nome mais apropriado para a gente falar sobre o imperialismo do século XX, que é quando essas nações, sobretudo africanas, vão conquistar a sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ver o que diz lá. Sua indicação sugere certa complexidade a esse processo. Portanto, permite que façamos as seguintes afirmações, exceto. Lembra, então, que essa questão 29 aqui nos interessa qual está errada, né? Qual dessas não combina, qual dessas está incorreta. Vamos ver o que diz para nós a letra A. Olha só. A letra A nos traz o seguinte. O Apartheid na África do Sul. Nós vamos ver o que foi o Apartheid. O Apartheid foi um regime de segregação racial implantado na África do Sul pós-segunda Guerra Mundial, quando uma minoria branca vai segregar, vai separar, vai excluir a maioria dos negros da sociedade, que vão ter que ir agora estudar em algumas escolas específicas para negros. Eles vão ter praças, vão ter bancos, vão ter calçadas, bairros, hospitais apenas para negros. E os brancos vão ter os deles. Não preciso até dizer que o dos brancos era efetivamente melhor do que o dos negros. E esse regime chamado Apartheid vai ter como principal personagem o Nelson Mandela. Então, sempre que tu ouvir falar em Apartheid, tu tem que associar com o Nelson Mandela, que era o líder do Congresso Nacional Africano, que a gente chama de CNA, e que resistiu ao Apartheid, foi preso, passou décadas preso, até que ele foi solto, participou das primeiras eleições livres da África do Sul, já nos anos 90, e acabou sendo eleito presidente da África do Sul, quando então revogou o Apartheid. Então, vamos ver se isso se encaixa na letra A. O Apartheid na África do Sul foi uma proposta de superação da segregação e a supremacia holandesa e inglesa. O Tuad convive comigo que não é uma superação, e sim é um reforço, é uma ideia de manter o regime e não de superar ele. Após 70 anos do início dessa prática, a população sul-africana se tornou exemplo mundial na construção de um país após domínios estrangeiros. Essa é uma questão que está errada. Por que ela está errada? Porque a palavra básica aqui é superação da segregação racial. E a ideia aqui é que o texto traz para ti, isto está errado. Nós não temos essa superação no Apartheid. Não é o Apartheid que é a superação. A superação vem depois do Apartheid. Daí tudo certo. Mas vamos continuar corrigindo para te aprender se tu fez certo. Não chutar simplesmente. O que diz a B para nós? A experiência do Timor-Leste. Timor-Leste é um caso sui generis aqui desse processo de imperialismo ou de despolonização. Porque o Timor-Leste era uma colônia portuguesa. Pertencia a Portugal. Lá nos anos 70 vai conquistar a sua independência. Mas aí ele vai ser recolonizado. E recolonizado justamente por algo que o torna o seu caso um caso excepcional. Por que? Porque vai ser recolonizado pela Indonésia. Ou seja, um país asiático vai fazer outro país asiático como a sua colônia. Então, isso aí é um caso sui generis na história. Vamos ver o que diz ali. A experiência do Timor-Leste é significativa para observarmos a dificuldade de garantir a autonomia de uma nação. Perfeito. Pois essa região permaneceu como território português até meados da década de 70. E após isso, os timorenses lutaram contra o domínio da Indonésia até início do século XXI. Dizimando grande parte da população. É verdade. Boa parte da população morreu. Se eu não me engano, a independência ocorreu em 99. Não bem no início, mas provavelmente a luta transcorreu até o início do século XXI. Então, tudo certo com essa letra B aqui. Vamos ver o que diz a letra C. Diz o seguinte. A morte de Gandhi há 70 anos. Então, vale lembrar que apesar de ser 2019, prova foi feita em 2018. Ele morreu em 1948. Após a independência e perda de territórios indianos na construção de outros países. É verdade. Vale lembrar o seguinte. Que a Índia conquista a sua independência em 1947. Mas depois disso, vai haver uma guerra. Quase uma guerra civil na Índia que dá origem a outros países. Num primeiro momento, a Índia deu origem a o Paquistão. Mas o Paquistão dividia-se em Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. E o Paquistão Ocidental vai continuar sendo Paquistão, mas o Paquistão Oriental vai se tornar Bangladesh. E a gente ainda vai ter um quarto país, que é uma ilha ao sul da Índia, chamada Ceilão, que vira Sri Lanka. Então, tudo certo com esse afirmativo. É a expressão de luta estabelecida pela independência e também os limites dessa conquista. Para mostrar que a situação, mesmo após a independência, não é tão fácil assim. Tudo certo. Aí vem a letra D. A Guerra Fria impulsionou determinadas ações para a independência. É verdade. Por quê? Qual é a relação? A relação é que uma parte dessas independências, que a gente chama aqui de descolonização, elas vão ocorrer pós-Guerra Fria. Por quê? Porque nós estamos ali numa disputa, quase uma disputa de mercado, né? Uma disputa de espaço entre as duas nações, que são os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, nessa disputa por espaço, qual que é o detalhe? O detalhe é que elas vão acabar incentivando os processos de independência. Então, até aí, tudo certo. Entretanto, a Conferência de Bandung, é verdade. A Conferência de Bandung é uma conferência que vai ocorrer em 1955, lá na Indonésia. É de lá que vai surgir a expressão países do terceiro mundo. Vamos ver o que diz aqui, antes de eu comentar um pouquinho. Em meia sacro 20, procurava garantir o não alinhamento e preservar o interesse das nações afro-asiáticas. Perfeito. Na Conferência de Bandung é que surge essa expressão do não alinhamento. O que isso significa? Que as nações não tinham a obrigação de se posicionar nem do lado americano, nem do lado soviético. Que elas tinham uma possibilidade de serem nações livres, de serem nações independentes, nações não alinhadas. Eles também vão lutar contra o racismo, contra o colonialismo e contra a proliferação de armas nucleares. Beleza? E aí, por fim, vamos ver o que diz a letra E dessa questão 29. A tensão vivenciada frente ao grande número de civis mortos e os abusos cometidos, tanto na ocupação estrangeira, quanto no processo de independência, causar imensos problemas. Então, problemas. Tudo certo com problemas. Nessas nações, tudo certo. Para a reestruturação dessas nações. Uma vez que todos eles estenderam esses conflitos, as guerras civis estabelecidas posteriormente. A ideia é que, em grande parte, os problemas geraram mesmo conflitos após. Os problemas decorrentes da colonização, do imperialismo, geraram guerras civis. O detalhe aqui é que talvez não seria todos. E a gente poderia discutir isso com a universidade que vê essa questão. Mas, como a letra A está errada, é a que está mais grosseiramente equivocada. Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Beleza? Espero que tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu até junto. Muito obrigado!